Bom dia, meu nome é Luiz Cláudio Oliveira Sacramento, sou diretor comercial da WRLM, consultoria e negócios. Procurei o JEC por entender se é o melhor curso no país para profissionais de vendas e não me arrependo. Várias ferramentas foram utilizadas na gestão com a minha equipe e isso melhorou bastante o nosso ambiente. Também sou assinante da Venda Mais, a revista que considera melhor no país para esse segmento. Um abraço e que todos possam aproveitar essa ferramenta desenvolvida pelo Alba.